Estão atirando! Estão atirando! Fui atingido! Fui atingido! Soldado inimigo por perto! Para ganhar é difícil, velho! E para ganhar é difícil! Lançando concussão! Estou gostando do mapa, é mole! Aqui é net, correria para tudo que é lado! Tem que se... porra! Faltar! Vamos jogar só nós dois! Já está doido! Já de quatro pessoas! Imagina duas! Olha! Faltou os amiguinhos hoje, hein! Faltou os amiguinhos para jogar, hein! Porra, eu acho que ficou muito puto! Ele estava me zoando ontem, velho! Ele zoa e gosta! E aí, olha! A música do... Estrapalhó, mano! Caralho! No final do vídeo dele... Estrapagenite! Estou dando um tapa na cara dele! Você é moleque! Tira essa folha da preta! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho uma maneira que eu botei o gosto, viu! Eu tenho um vídeo! Eu tenho um vídeo! E aí... O que é isso? O Flamengo numa final da Libertadores de novo O Flamengo nunca ia pra uma final da Libertadores, agora vai direto Aproveitar filha, o time tá bom, tá ganhando Eita tá jogando muito velho Eita tá jogando demais, ele não foi tomado pra seleção Ridículo Ridículo O gol que ele fez hoje Foi? Não é nada Ele até joga mano, mas tem que ter gente também Que no jeito que o Pedro joga não tem ninguém na seleção não Joga de costas, tá ligado? De costas e de frente né É que o bicho é todo grandalhão, é uma bicha habilidoso A brigar só fazer a parada natural Ele tá indo no Maracanã ver o jogo mas porra Tá ruim de comprar ingresso Além de muito caro Ué, muito caro 200 e pouco, 200, depende das vezes É 300 reais com Libertadores Contrato de oportunista Quebra firma Esse gás não é bom de respirar Contrato de oportunista condenado Final lá fora o Guayaquil O Guayaquil Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazer os mais rápidos É Se deresparando aí você adora segurar os dois Porra Vamos ganhar essa partida aí Ou bala né O que eu tô achando mais daqui É no chão as coisas que vem Muita coisa ali, vamos pegar É muita coisa mano Pô não, o rebuff não é assim não Eu vou ler um pouquinho Fiquei com 25 mil porra Fica caçando no chão Ficou de olho grande Acabou que morreu e foi todo mundo Não adiantou nada Morreu todo mundo com dinheiro Aqui você acaba até Aumentando o passo mais rápido Achei um fuzil de ataque Solicitando missão De reconhecimento Solicitando missão Iniciando o voo Solvante já atuou com 3 Precaro Precara Aquele bota é muito brabo né mano Solicitando missão Ficou da hora, eu deixei mais um, quatro Fante sem combustível, voltando para a régua ACC Letal aqui, marcando o fuzil de assalto SMT marcada para coleta Fante sem combustível, voltando para a régua ACC Seu inimigo foi interdisciplinary São inimigos entrando na O Missão de ataque aé trading em andamento Fante inimigo ativo Recebido! Ataque de desperdo Estão perdendo o terreno! Presto! O que é o portaporte? 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 O portaporte? O portaporte? O portaporte? Mais desafiantes chegaram! O portaporte? Mais desafiantes chegaram! Mais desafiantes chegaram! O portaporte? O portaporte voou! Tem mais desafiantes querendo me ter! Que isso, rapaz! Tenho que finalizar o outro aqui de novo Vai na ativa, inimigo ativo Tira uma ativa Migo entrando lá, ó Ataque aéreo de precisão de mim Arma bem goleada Ataque aéreo de continuo Ataque aéreo de continuo A continuo Ah, mano O cara veio aqui, mano Tem dois aqui, mano Tem dois O cara veio se meter na guerra dos outros Não é nem guerra dele, mano O que irão Se vai dar eu cheio em dúvida, vai me pegar, hein Antidivíduo ativo Abre aí, pô Tá puto não, mas Faz parte Ah, mentira Aí tu vai sem placa, mano Foi só por isso mesmo Eu quero matar ele, mano Sem placa Porra, tu vai só com uma placazinha, mano Cagou agora, hein Cagou, hein, pai Esse jogo tem muito cara com o camp, né Esse jogo tem muito cara com o camp, né O maluco, ela ficou atrás da porta, mano É muito, é muito Muito, muito, muito Tem que jogar igual, pô Tem como tu meter as cara não Você tá de volta na luta O maluco da caçada foi matado Acaba com ele Um dos seus aliados tá de volta no jogo Pacote de ajuda avistado Inimito marcado Estou perdendo o terreno, de pressa Trolli de reconhecimento inimigo Eita, caralho Tu viu, velho? Tu viu? Tu viu? A gente tem que jogar aqui Esquadrão remolivizado E aí, então, na área Fiquem te olhando o céu Campeonamos, viu? Fico 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 Eu tô me saindo melhor aqui Do que no outro lado Fico Mala, o maluco Mano Brinca de campeonato Estou eu descendo Brincadeira, velho Ai, o Renan é muito brabo, velho. Joguei uma bomba nas pernas do maluco, velho. A finalização é muito brabo. Oco, o cocapo! Está morrendo? Boa, moleque. De volta, vamos lá. Legação ativa. A estação de coca foi ajustada. Definindo o ponto de encontro. O alto é para mim. Sondando o inimigo por perto. Coleca de esquadrão, reutilizando. A gente já troca a mão. Não precisa voltar ao normal. Eu saio de um lugar e vou para outro e nem vejo. É o maluco daí, não é? Aqui, ó. Maluco, eu matei um aqui, ó. Bora, vambora. Vamos puxar. Vai vir gente aqui atrás, aqui, ó. Ó, por cima. Tudo por cima, amigo. Vamos ouvir o barulho. Ah, que arma é essa? Boa, moleque. Não deu para te salvar, não, velho. Morremos? Boa. Olha que arma ruim que eu estou, mano. Outra arma. Segunda. Uma bosta. Não mata ninguém. Tem só 25. Movimento a tal. Soldado o inimigo por perto. Tem placa aí? Tem placa aí? Tem placa aqui. Agora estudo ou nada. Resurgência indisponível. Tem gás chegando. Zona segura é alocada. Foi só um apanhão. Soldado! Marcando o contrato de caçada. A gente aí. A gente tem que ser só. 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 Só de esquecer. Baixa o cais aqui marcados. Soldado o inimigo por perto. Flávio! Levando o tiro! Posto de socorro ali. Ataque de dispersão inimigo! Cuidado! Jitudes na linha. Opa, a gente tá frenética essa, hein, pai. Tá brabo. Que isso, cara? O cara me matou ainda. Opa, que matando aí essa? Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais outro. Dois, 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 dois. Mano, você podia ter durado mais. Eu ia matar o cara não, mano. Ele veio. Caralho do cara, velho. Olha que partida maneira, mano. O pau quebrou ali, pai. Tá maluco. O pau quebrou, hein. Pô, partida frenética, mano. Pô, eu não entendi nada, mano. O bagulho maneiro, pô, mano. Tava cheio, mano. Entrei trocando tiro também. Tu morreu. Eu fui pra cima e morri também, mano. Eu acho que eu dei mole. Eu deslizei depois que eu fiquei dando tiro. Eu tinha que deslizar dando tiro. Aí, deu ruim. E aí, deu ruim. E aí, deu ruim. E aí, deu ruim. Brasil, depois da pandemia. Ridículo. Os caras cobrando R$800 no PSP, mano. Olha o X, tá ligado? R$800 no PSP. No PSP. Não é PS Vita. Cara, os caras não tem noção não, mano. Pô, ridículo, mano. O que é isso? O que é isso, papai? O que é isso? Resurgência. Resurgência. Esse gás não é bom de respirar. Vou pra zona segura. Sobreviva pra remobilizar colegas de pelotão. Eu me tenha prontos pra trazê-los mais rápido. É onde? Faltam menos de 50 inimigos. Seguindo por aqui. Acabe com todos os alvos na A.O. BANTE, inimigo ativo. Vai pegar aquele metal. Someone take this gas, man. Shit. Enemy got here first. Me and Chow Round located. Vai pegar aquele metal. Vai pegar aquele metal. Arriga. Está indo para o suprimento. Hora de achar umas minhas... Porra, entrei no rock, filho da puta, sei correr atrás dos maridos dele, velho. Porra, tinha três maridos, não era um só não, hein. Filha da puta, deixou o poder de tiro e já correu por cima dos maridos, chegou lá e a putaria começou, né. E tiro pra caralho, eu tô gravando na porra da Twitch, eu falo palavrão, fofocaio. É só streamer grande que pode falar palavrão. A gente tá andando junto, marido de molestes, filho da puta. Não tá, que dá pra pegar o ladal. Essas armas do chão aí não dá não, pai. É por você, até os colegas remobilizarem. O gás está chegando. Colega de esquadrão remobilizando. O objetivo é eliminar a volta da caçada. Colega de esquadrão remobilizando. Aqui, ó. Inimigo avistado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vamos pegar, três, pouco. Você escolheu o lado certo. Boa escolha. Balcão do ponto em cor. Vamos pegar o fogo. Sobe fogo. Eu vou pegar o fogo. Vamos pegar o fogo. Vamos pegar o fogo. Vante inimigo ativo. Flá está se aproximando. Realocando a zona segura. Troque e ativado. Os personagens tentando escapar com dinheiro. Farem eles! Vamos marcar. Movimento ação. A arma que eu tenho para trocar, tiro. Estola ai... Vante inimigo ativo. Ataque aérea de precisão inimigo, cuidado! Ataque aérea de precisão inimigo, cuidado! Ataque aérea de precisão inimigo, cuidado! Peguei o ladáutico ali mano, tem um vagabundo dando tiro ainda, cuidado! Ataque aérea de precisão inimigo, cuidado! É, é, não queimam hein pai! Pega lá, joga na boca... Outra aqui também! Tem um zumbi nessa gorra! Que porra? Que porra é essa? Eu quero tomar uma coisa, não me zumbi nessa perra! Caralho, pirei ali, porque é essa? Que porra é essa? Caralho, arrebentei o maluco aí! Vamos, vamos, vamos Pô, tem um monte de bote nessa porra, né Mandei reforços agora Peraí, peraí, peraí Mata aí também Derrubei, derrubei Não, mata ele, mata ele Tem 4 mil A próxima é nossa Qual que é o rapaz? Caralho, mané Tem que ir lá mesmo Matar todo mundo Sim Não vai lá não Como é que não vai? Choveu o maluco lá no chão, né Mandei Ai os cara que gosta de ficar mandando Vai pra aqui, vai pra cima, vai pra escada não O outro vai por lá, até é maluco maneiro, mas Pô, é chato, mané Não é chato essa porra É mandar no jogo o tempo todo Não gosto não, mano, eu não fico fazendo isso Mano, é maluco maneiro Não é abusado não, mas já que é chato Vai pra lá, fica toda hora Vai pra lá, vai pra cá não Vai, sobe e desce Tchau 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 Tchau